Em um mundo, há uma diversidade de mundos distintos e individuais. Deus é a essência de tudo em nossa vida. Amar é sentir, vir, ouvir, falar e expressar tudo em verdade. O amor supera as mazelas. Não há nada mais verdadeiro nesse mundo, de meu Deus, do que o amor de mãe. Há algo simples, puro, mas plenamente verdadeiro. O amor clarividente que transcende as barreiras universais. Uma universalidade marcada pela dor dos estágios da alma. Em muitos momentos, a vida nos coloca contra a parede para tomarmos decisões definitivas em nossa vida. Tudo tem um começo e um fim nessa jornada em meio aos processos evolutivos. O que é sofrimento hoje se torna uma doce lembrança de um futuro próximo. O querer realizar hoje é a realidade concreta da manhã. O grande erro da humanidade é ver, ouvir, sentir, negar e mesmo assim permanecer... Em silêncio. Ser grande é pensar com a racionalidade dos sentimentos e com a visão das experiências vividas ao longo dos processos evolutivos. Viver é o ato de construir relações entre indivíduos distintos, um processo de lenta compreensão e de longa duração. Construir é identificar as diferenças em meio aos processos de formações sociais que parte do progresso e do desenvolvimento de uma sociedade mais consciente e analítica. Compreensão é a capacidade de entender as múltiplas diferenças dos grupos sociais. Na sociedade atual, não podemos querer ser. Devemos praticar o dever de ser personagem em uma sociedade que se diz democrática, mas pratica o voto obrigatório. Vivemos preso a uma sociedade que diz ser formada por sistemas que promovem a organização política e socioeconômica. Você é um personagem que faz parte do sistema globalizador. Um indivíduo distinto e ao mesmo tempo igual com relação ao processo de formação social, que cujo poder é eliminar aquele que se diz contra o sistema. É melhor responder quando há oportunidade de falar do que permanecer calado em meio aos processos. Racionalidade versus racionalidade gera conflito do saber. Uma das faculdades que transforma a construção do entender. Universalidade. Um texto de Diogo Caetano na voz do mesmo. Racionalidade. Um texto de Diogo Caetano na voz do mesmo. Um texto de Diogo Caetano na voz do mesmo. Obrigado.